E aí E aí Caralho eu queria ter visto essa conferência namorada There are worlds that exist Separate from our own Where the impossible is reality They consist of both good And evil These worlds were never meant to meet But things have changed Now We have got to merge as one And our last hope Are the heroes we could only imagine Uniting To fight for our survival I think 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 o gráfico fighter z também seria legal né não sei não gostei do estilo gráfico é não combina velho o jump force curti não velho na moral e no night to fight nossa velho é muito estranho velho curti não velho na moral o likezinha para ajudar a higiene logado aqui bom achei estranho que que vocês acharam carão nossa velho visita esse tipo de gráfico assim não rola velho para animar né cara a nossa porque que eles fizeram isso cara a não sei mas vamos ver né eu vou testar com certeza mas tipo assim a primeira impressão é que ficou meio estranho sabe é podia ter um battle royale de animes né mano ai caralho